Chagas Jornais de todo o país já estão divulgando o primeiro caso confirmado de coronavírus aqui no Brasil. A informação que nós temos é que um senhor de 61 anos de idade ficou durante o período de 9 de fevereiro até o dia 21 deste mês em Lombardia, na Itália, e lá ele voltou com sintomas do coronavírus. Ele procurou um hospital e após um exame e a contraprova do Instituto Adolf Lutz, foi confirmado o caso. O Ministério da Saúde confirmou pela manhã mais uma vez esse caso e nós temos aí mais quatro casos também sendo acompanhados, sendo investigados. Lembrando que 55 suspeitas do caso de coronavírus no Brasil já foram descartados, esse está sendo o primeiro. Aí várias situações, vários alertas foram expedidos, inclusive, principalmente, na verdade, pela Secretaria Municipal e Estadual do Estado de São Paulo, começaram a identificar as pessoas que tiveram contato com o paciente na casa, também durante a viagem e também no voo. Essas pessoas estão sendo identificadas, procuradas, para que sejam feitos exames, caso essas pessoas também contraíram o coronavírus. Aí há várias recomendações que estão sendo ditas pela Secretaria Estadual de São Paulo, mas aqui em Sorriso, até o momento, nenhuma recomendação pelo Ministério da Saúde chegou. Nós entramos em contato com a assessoria de imprensa da Secretaria Municipal de Sorriso, que disse que, até o momento, o Ministério não passou nenhuma recomendação para que os agentes aqui, enfim, todos os funcionários da Secretaria de Saúde repassassem as pessoas, repassassem aos cidadãos. São essas informações que nós temos até o momento. O caso alerta e várias pessoas podem estar tomando cuidados básicos, como a gripe comum. Utilizar o álcool 70%, ao espirrar também colocar a mão na frente do rosto. cuidados básicos de higiene que podem impedir uma alta manifestação, uma alta proliferação desse vírus. Até o momento, nenhum caso confirmado em Mato Grosso, graças a Deus, e nós estamos acompanhando essa situação. Com informações de Ronaldo Gasteira e imagens de Marcos Rafael, voltamos para o Balanço Geral.